E aí, lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. Vai ficar melhor ainda se você já for um inscrito, supipa e já mandar aquele like maneiro que salva pandinhas pelo mundo. Fica aí que hoje o vídeo tá muito, muito especial e eu vou contar pra vocês sobre três livros que vieram diretamente do Wattpad para as livrarias. Então é isso. Em 3, 2, 1, valendo! Hoje eu vim contar pra vocês sobre três livros que estão nas livrarias, mas que, se você não sabe ou está mal avisado aí, que começaram como um sucesso tremendo na plataforma que é um sucesso para escritores nacionais e internacionais chamada Wattpad. Sério, gente, tem muito livro bacana Wattpad. Se você é escritor, fica muito ligadinho. Provavelmente você deve conhecer já porque o Wattpad é um estouro. Eu indico muita história dessa plataforma aqui no canal e muitos livros começaram lá. Foram ganhando tantas visualizações que as editoras falaram, hum, por que não apostar? Na verdade, dois livros que eu vou indicar. Eu já fiz vídeos na época que eles estavam no Wattpad como histórias de lá. E sério, gente, é muito incrível ver como histórias que acalentam o nosso coração agora estão conquistando as livrarias nacionais e em breve, se Deus quiser, as mundiais. E o primeiro livro que eu vou contar aqui pra vocês é um livro inédito, né? Esse canal eu ainda nunca visto antes, galera. E eu vou falar do livro O Diário Internacional de Babi. Gente, o legal é que esse livro combina com a parede do quarto, né? O Diário Internacional de Babi é da Cris Salles. E essa não foi a primeira história que eu li da Cris Salles, na verdade, dos três livros. O Diário Internacional de Babi foi o primeiro que eu li já na forma livro. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de pegá-lo, de pegá-lo na época que ele estava no Wattpad. Mas eu já li uma outra história da Cris no Wattpad que é mensagens, é muito incrível. E eu fiquei apaixonada e falei, mano, com certeza se esse livro virou livro é da Cris, é sucesso na certa. E O Diário Internacional de Babi é um livro super divertido, com uma leitura super leve que vai contar a história da Babi, como diz o título. Uma garota que mora numa cidade no sul do país chamada Estrela, mas que a vida da mãe dela não vai muito bem, ela não ganha lá aquelas coisas aqui no Brasil. Então, ela resolve ir pros Estados Unidos de Malicuia com seus três filhos e tentar a vida em Orlando, na terra do Mickey. E a Babi, que não fala uma palavra de inglês, é a filha do meio. Ela é totalmente contra essa ideia da mãe, até porque ela é uma adolescente, né, gente? Ela tem 15 anos de idade. Desde o começo, assim, ela tá super pessimista com essa história. E aí a gente vai vendo essas confusões da Babi chegando na terra do tio Sam, mudando pra Orlando sem falar um pingo de inglês. Tendo várias atrapalhadas por essa falta de conhecimento da língua inglesa pra completar esse pacote todo. Num primeiro momento, eles vão morar na casa da tia dela, que é a irmã da mãe dela. A tia dela tem dois filhos, teve aquela crushzinha no primo que ela mandava cartas. E a prima dela, ela nunca se deu bem com ela, tentou afogar a menina na piscina quando era criança. Então, ela chega depois de todos esses anos sem conviver com eles. Não sabe o que esperar, o que vai ser, se vai rolar uma amizade e ela tem uma certa vergonha do primo por causa dessa paixãozinha que ela teve quando criança por ele. Só que, desde o primeiro momento, quando a Babi está no avião, ela acaba conhecendo um garoto chamado Tel, que promete aquecer seu coraçãozinho, mas também promete trazer muitas confusões para os dias da Babi em Orlando. Enfim, é muito bacana. O livro é em formato de diário, então a gente vê tudo pela visão da Babi, de uma adolescente de 15 anos. Eu lendo esse livro, eu lembro exatamente como eu era com 15 anos. Parece que tudo é o fim do mundo. Tudo é muito, extremamente doloroso e dramático. Nós somos grandes dramas queens quando somos adolescentes, não é mesmo? E é muito legal ver a Babi relatando esse dia a dia dela. Então é muito bacana, mas eu sei que vocês vão gostar. E se vocês têm um iPad, leia também as outras histórias da Cris, que são sensacionais. Sobre o mesmo teto, conta a história da Caliope, que também tem a sua vida mudada por causa da mãe, mas diferente da Cris, a mãe dela acaba se apaixonando pelo pai de um aluno dela e acaba mudando com todos os filhos para uma cidadezinha no sul. E a Caliope, ela acaba tendo que conviver numa casa, em bem os meus, os seus e os nossos, porque tanto a mãe dela quanto o pai do João Augusto, que vai ser um interesse romântico que ela vai acabar conhecendo no primeiro dia dela na cidade. Só que ela ainda não sabe qual é o filho do padrasto, um, dois filhos do padrasto dela. Quando ela chega em casa, ela tem essa surpresa e descobre que o garoto que ela tinha conhecido na praça e aí os dois acabam se interessando, trabalhando o telefone e quando eles chegam em casa, eles descobrem que eles são irmãos agora, meio irmãos, e eles vão ter que lidar com é ter essa crush fortíssima um no outro nessa casa cheia de irmãos novos que acaba que são cinco filhos de um lado, cinco filhos do outro, se eu não me engano. Pensa nessa mistura. É muito divertida essa história, é muito apaixonante, eu tenho certeza que se você não conhece esses dois, você vai se apaixonar e querer muito que eles fiquem juntos. E o segundo livro da família Medina Becker já foi para as livrarias, então se você é apaixonada por essa família, corre lá que o segundo livro também já está disponível para te fazer companhia em casa. E agora vamos para a terceira e última indicação, que é tipo uma realização. Então tá com esse livro na minha mão e eu não sei explicar a felicidade de poder indicar para vocês aqui os doze signos de Valentina. Aaaaaaah, gente, tá lindo, tô rindo, tô rindo, tô rindo, tô rindo. Os Doze Signos de Valentina, gente, finalmente esse sonho. A Rae publicou seu primeiro livro depois de, sei lá, uma saga bizarra. É muito emocionante estar com esse livro aqui na mão. Os Doze Signos de Valentina também é um livro que começou no Outpad, não é verdade? Eu comecei como leitora da Rae nas épocas antigas em que ela escrevia fanfic interativo de McFly lá nos tempos de Fogs. E, mano, é muito lindo estar com ela agora que ela está publicando o primeiro livro dela e que seja o primeiro de muitos. Ela está publicando pela galera Record e tem essa capa maravilhosa, linda. E Os Doze Signos de Valentina conta a história da Isa, Mônaco, Isa adora Mônaco, essa menina chorosa, maravilhosa, que depois de seis anos de relacionamento, toma um pé na bunda de Lucas, esse menino ramelão, vacilão, que não entende a preciosidade que ele tem ali na mão. A Isa, depois de uma fossa, assim, tremenda, afinal, né, gente, não são seis dias, nem seis semanas, nem seis meses. São seis anos de história que ela acaba percebendo que foram anos desperdiçados, afinal, não deu em lugar nenhum essa história. E aí a Isa está na fossa, sem estágio, sem trabalho, e aí ela tem que fazer um trabalho para a matéria de jornalismo online, onde eles têm que fazer, a turma dela tem que fazer um blog, e cada um vai escolher um assunto, só que eles não podem revelar quem são eles. Aí acaba que a Isa, num momento de estalo, um dia que a Marina obriga ela a ir para a balada, conhece uma tia loucona lá da limpeza, que fala para ela que o motivo pelo qual ela não deu certo com o Lucas foi porque ela era a Ares, o Lucas era peixes, e eles são astrologicamente incompatíveis. Então a Isa tem um estalo e fala, vou passar o rodo no Zodíaco, vou fazer um blog com o pseudônimo de Valentina, e contarei lá minhas peripécias, e enfim, ela cria esse blog. Para quem é o Notepad, já tem uma surpresa logo no começo, porque o prólogo da história já é algo novo, que não tinha no Notepad, então a Rey falou que botou cenas novas, modificou os de garotos. Então se você já leu, vale muito a pena ler, e se você não leu, mano, você está perdendo tempo, vá ler, porque é uma história muito incrível, e a Rey, ela tem personagens muito sagazes, assim. E é muito incrível ver a Rey conquistando as livrarias agora, eu quero muito que ela possa publicar em outras línguas, e consiga publicar outros livros. Enfim, essas foram as minhas três indicações de livros que começaram sendo publicados no Notepad, depois viraram livros, e é sério, gente, vocês vão amar. Bom, e para você que é do Rio de Janeiro, eu queria convidar vocês para a gente se encontrar no Rio Sul neste sábado, porque a Dona Raíssa Tavares vai lançar, vai lançar não, vai fazer uma tarde de autógrafos dos 12 signos de Valentina, lá na livraria Saraiva, no shopping Rio Sul, a partir das 4 horas da tarde. É nós, vamos lá fazer muito barulho, muita gritaria para a Dona Raíssa Tavares. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, ou estão curiosos, comenta aí, vamos bater um papo sobre esses livros. Se vocês conhecem outros livros que surgiram do Notepad e agora são publicados e estão fazendo um maior sucesso, comenta aí, vamos começar que eu vou ter o maior prazer de conhecer um pouquinho mais para ir atrás desses livros e ler. E quem sabe eu não gosto tanto que eu acabe indicando. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima, pessoal!